Olá, vamos falar do The Voice Kids 2022, que já começou com forte emoção, com Mayara chorando muito após uma participante cantar a música de Marília Mendonça. Antes de falar sobre isso, quero te pedir, se ainda não é inscrito, se inscreva e deixe o like pra tá nos ajudando a crescer cada vez mais em qualidade pra você. Pois bem, a estreia da dupla Mayara e Maraíza, como técnicas do The Voice Kids 2022, foi bem emocionante. Logo no primeiro programa da temporada do The Voice Kids, Mayara não se aguentou e caiu no choro, quando uma das participantes entra cantando Flor e o Beija-Flor, música da saudosa e maravilhosa Marília Mendonça. Mayara não consegue conter as lágrimas, fala da saudade de maneira poética, música que foi originalmente lançada no ano 2015, onde teve uma parceria com a dupla Henrique e Juliano. A pequena Gabriela Muniz, além de representar a obra da Rainha da Sofrência, Marília Mendonça, cantada por ela no The Voice Kids 2022, tem uma importância extremamente especial para Mayara e Maraíza. Pois na ocasião do funeral de Marília, Mayara e Maraíza se juntaram a Henrique e Juliano para cantar Flor e o Beija-Flor como forma de homenagear a artista. Na hora Gabriela Muniz acabou sua apresentação, vimos que Mayara se mostrou muito tocada, com a apresentação, e assumiu estar bem abalada, veja o que ela fala, abre aspas, aí você quebrou as minhas pernas, fecha aspas. Gabriela Muniz foi aprovada nas audições às cegas, e entrou para o time do técnico Michel Teló no The Voice Kids. Como sabemos, Marília Mendonça faleceu poucas semanas, depois do lançamento do álbum, patroas 35%, um disco colaborativo entre ela e a dupla Mayara e Maraíza que celebrava a potência do Feminejo. E só pra mim saber, qual o seu técnico favorito, do The Voice Kids 2022. Comente aqui embaixo, e te espero no próximo vídeo, até lá.